Sei que tem ciúmes Na minha adoração Mas não há outro além de ti Ocupando teu lugar No meu coração Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz neste meu coração Teu moriar Pode provar A minha fidelidade a ti Ainda que tu me peças Pra te entregar A minha vida O meu maior tesouro Por ti Eu darei Abrumando os meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro teu reino E não pro meu ver Escolhi sonhar Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos de Deus